Pelo demais que estão nos buscados, colegas, eu não sou contra, como eu falei, o pagamento de dezembro. Eu sou contra a falta de ética, de moral, irresponsabilidade do gestor passado, não passar e criticar tanto agora o gestor atual. Que 120 dias o gestor não fez nada, bom, colegas, me perdoem, mas se os senhores soum, em várias regiões, já tem todos os dados para não perder, já tem barragem limpa. Agora, o gestor passado, que tanto vocês falam, fez um papo de avião, um boneque de domínio, está todo mundo lá dentro, todo mundo, respeito muito. Nessa casa do dia, vamos buscar projetos. O que é projetos? Trazer médicos, trazer benefícios para a estrada, trazer o melhor para a população de motores. Agora, eu me pergunto, brigar, discutir, falar de melhor para o cara, 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 o cara. Muito lindo. Muito lindo. A senhora é de um falca-peteiro, mais carinho, mais carinho, santo rei, bispo no fim, foi bispo todo. Todos eles estavam aqui dando suporte, as enfermeiras, nós foram perigosos, limpo, sexta, sábado e domingo, no dia da guerra, lá no mundo, onde o colega estava no evento, lá no mundo, em veia. Então, gente, por que não pensava a população de Roma em que está vindo tanta desavença, tanto descaso, tantas brigas nessa casa de lei sem necessidade? Eu acho uma falta de ética, eu acho uma falta de respeito. A briga está vindo. Porque essas brigas da briga estão lá fora, educados, formados, que podem vir brigados no seu invento de receber, meu irmão. Mas, para fazer uma festa de medo, eu acho uma falta de vida. Porque, briga a linha, vai, não vai. Então, eu estou aqui para falar parabéns, Leandro, a luz mais carinha. Não se intimida, porque se Deus abriu a porta, Deus não fecha. Se Deus te deu o poder, para não ficar quase logo, não vai ficar. Não é nada que vai te tirar do poder. Porque é um infelizal e mentoso. E do mesmo direito, ainda está aqui hoje, que for da bendição do Deus, que é o que faz o nosso Estado. Agora, há por que o doutorão, que está na casa dele, ele fez um pouco tempo, é um produto que o prefeito passado deixou. Então, a única coisa que ele fez não é uma praça. Agora, fala que leva a hora de 120 dias, não sei nada. É claro que muitos queriam. Queriam ficar do mesmo com a própria doutorão antes. Para trabalhar, banhar e ir lá pisar os pés e os meus irmãos. Agora, fala que o senhor está no poder. Não! Não. 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 Eu quero agradecer e novos colegas de Tinta Paté que nos ouve atentamente até o presente momento. Vereador, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo primeiro discurso, dizer que realmente o juiz gestor Alquimado de Maragães fez, deixou a sua parcela de contribuição para o município de Poçosas. Nós reconhecemos isso, como é a questão da Praça da Juventude, o convênio do calçamento do bairro Chantentes, mas dizer também que os convênios hora elencados e utilizados recursos foram na questão de 2009. Não estou aqui para depender, mas para falar a verdade. Então, o orçamento da URSS, por exemplo, foram utilizados R$ 225,00 e ainda tem um determinado valor que vai ser feito para a alimentação principal já com a metade desse valor. Dizendo também a lei do bairro Alguimado de Recreio, que também foi um convênio na de 2010, que foi executado também o consamento do dinheiro desse convênio na de 2010. Então, a gente precisa entender e aí a gente tem que pesquisar. Eu estou tendo cuidado de averiguar o convênio como um convênio, bem como a liberação dos recursos, para que a gente possa informar a todos os populações, como assim nós o fizemos ali no bairro Alta Vitória, informamos o público que ele está lá disponível. Mas, dizer também um pouco, por uma vez, que o colega Davi é morador de lá também, tem um convênio lá também que vem da questão anterior. Então, só para que a gente não convenda nenhum em reparidade, jogar pedra é fácil. Reconhecer as venezes é difícil, isso porque tem beneficiamento político e aí acaba dificultando o processo de levar as informações coerentes até o Porto de Poções. Na próxima sessão, a gente vai garantir todos os convênios de documentação do município de Poções, que vemos até o dia de hoje. Muito obrigado pela parte, vereador. Oi. foi nada. Agradeço à Dínsia que vocês estão fazendo ontem. Do bandas de lubripedia secondary martirina, Bruno, Ausimales, Luciano Massi, o Lula Marques, o Rádio do Pouro, o Rádio Liberal, o Rádio Liberal, todo o ouvinte, parabéns a todos os mestres, todas em fevereira, hoje mesmo, teve um grave acidente. Graças a Deus que o mestre estava na hora, foi chegando, deu maior dolor, Coisas que poderiam ter feito, lidando da comida, ele pediu que o hospital de saúde estava praticamente fechado. E agora, eu tenho certeza que nunca morreu, que Leandro Araújo, mas que eu não vou fazer uma parada de diálogo. E eu tenho certeza que vários postos de saúde, assim que os colegas deriam hoje, para dar o coração deles, e parar de fazer as mãos do povo de Pozones da região, eu tenho certeza que vai ser médico de qualidade para a gente. Eu tenho certeza que vai estar aqui na cidade, em Padre, uma cidade de um dia a outro, se agora tem um segundo cheiro. Nós pode partir para Deus, mas nós deixamos nossos filhos, nós deixamos nossos filhos, E, em Padre, eu tenho certeza que, se eu partir daqui hoje, se hoje eu partir deste curso, eu tenho certeza que eu botei, que eu fiz boas obras, e vou fazer porque eu trabalho a benefício do povo, e que o prefeito faça, não vou trabalhar como ele vem fazendo. Mas não sei criticado, sem ser nem o seu poder de trabalhar no derrubo. Então, como que pode criticar uma pessoa, sendo que não deu a oportunidade de assinar uma folha de papel, para que o povo possa trabalhar? Então, para mim, erro não acontece, incapacidade! Eu tenho que passar tudo, muito, muito e muito dinheiro! Muito e muito dinheiro! Eu tenho que passar tudo, muito dinheiro! Eu tenho que passar tudo, eu tenho que passar tudo. Nessa casa do tempo, eu pensei muito que ia ser diferente, e até mudar, que essas três questões passaram e que nós íamos pensar no presente. E na realidade, muitos estão pensando no que perdeu e no que ficou na paz. E não lembra que hoje é nova vida, é outra história, e vamos deixar o prefeito trabalhar, dar continuidade com o padrão, para que isso aqui quase um ano, se não fizer nada, vai jogar, vai jogar com o mundo. Três meses de trabalho, julgar, chamar tantas coisas, tantas coisas indecíduas, que eu como lei, na presença de muitos que tem aqui, eu me sinto bem com nada, eu me sinto bem com nada, que eu estou conquistado, que eu estou vendo na cidade de Cristo. Então, eu peço a Deus, hoje é uma vez, vamos mentir, vamos esquecer, vai ver eles só falham de quatro anos, vai ver eles só mais adiantaram, tem que aceitar, tem que aceitar, tem que amar, tem que ver, porque o que eu estou passando, depois o que eu estou imaginando, depois vem o que vai chorando, porque vem o que vai chorando, talvez vem as provas, vem as provas, vem as provas, que vem as provas, vem as provas, vem as provas, Eu vi várias irregularidades, porque tanto irregularidades que até me chamaram para me comprar e eu falei que eu não sei, eu moro na universidade, e eu moro na universidade. Então, por isso que eu falo, com essa vendedora, que está perdida, que fica perdida a população de poções. Quem quer, não é nós não. Quem sabe é que tem que pagar, é que tem jovens para trabalhar, é que precisa de um médico, é que precisa de tudo que dá. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem nenhuma medicação. Quem está perdida, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Agora, não pensa no povo, é que tem que pensar no povo e respeitar o povo. É o direito do povo que é só quem é. Agora, fica e deve balançando a cabeça, dando uma deschadinha, dando uma deschadinha. Porque ele tinha uma lente da vida, o povo ia olhar para a mesa, não ganhou, decepcionou, me olhando para essa cabeça, porque ele está dando uma deschadinha. Eu peço e respeito, porque o senhor já parou de uma deschadinha. Porque quando eu tenho meu nome, eu tinha certeza que eu sou vitoriosa, que eu parte do meu povo, eu ouço o povo, dependente do político. Meu trabalho é com carinho para o povo. Não é ator de cesta básica, não é empreendedor de cesta ruim, não. Eu tenho um caralho que eu respeito e segui o resto do meu trabalho. Por isso que eu tive meu voto. E foi meu voto. Pode ver que eu fiz. E se eu estiver de fora, quando eu estiver viva, eu dou uma deschadinha de votos, porque eu vou confiar meu nome com o povo de Bolsonaro. Me conte comigo. Me conte comigo que eu estou indo para julgar. Não há coisa muito obrigada que Deus está na joia. Até o jeito que Deus pegue em nós. Que nada é bom. Nada. Nada que é isso aí. Porque esse povo fugir não é bom. Boa noite, muito obrigada que Deus está na joia. Achei, ale, 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 ale! É uma estra, ale.